Já não sei se dançar em você Espero sua resposta E você não diz nada Já perdi a conta Quando nos falamos a última vez Você me prometeu Dar o mundo inteiro E me amar mais uma vez Te proponho loucuras E uma linda lua cheia E juntar nossas mãos Sempre, sempre nós dois Te proponho mil nós Te proponho uma vida Te proponho lindos sonhos Somente comigo Me desejo de alma Sem medo de amar Te proponho mil nós Te proponho uma vida Quero sempre te amar Se você não tá sentindo a vida Já não consigo mais parar de pensar Tudo parece vago Tudo parece vago Um precipício Tudo por te querer mais Te risco em toda a sorte Em cada rosto Quero te encontrar Este amor que é meu Este amor que é seu O sabor de sempre Quero querer mais Te proponho loucuras A linda 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 Quero te amar Quero te amar Te proponho Te proponho loucuras Te proponho minha vida Quero sempre te amar Quero sempre te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar